Música Meu abraço para a Cisa e pra esta multidão Que eu sou de Porto Alegre, atravesso gerações Queias eu tô te contratado, eu vou dizer os povos Vai com respeito e carinho, o meu humilde versinho Afanto, produções Música Música As duas princesas aqui, as mais lindas gatinhas Eu e tu fã do gildo, o tereco e o peixeirinha Oh, caramba, eu vou dizer, esta prova é toda minha Música Meu novo homem de português, elas ouço de vocês Há homenagem à rainha Música Ao parceiro quinta, eu queria agradecer Agora vai outro verso para o tronco do IP E ao pessoal que está me olhando, quem também eu vou dizer Meu verso se considera, em homenagem sincera a este grande CTG Música A nossa cita gremista, vai, vai É a gremista Música A nossa cita gremista, o meu verso cigarro Música O Renato porta-luco, faz dito ele sim só Música Nós somos o maior alvo, eu sei que o meu gremio topo Música Vou dar o meu ponto de vista, o verso para os gremistas Fim campeões da regola parada Música A nossa cita do Inter, demorada é maior Música Gigante da Pira Rio, onde foi feito o Mundial Música Grande campeão de tudo, vou explicar ao tesouro Música A minha trova tretona, pra cantar o Barcelona É só o Internacional Música A minha trova tretona, na minha trova tretona Música A minha trova tretona, pra cantar o Barcelona Música A minha trova tretona, pra cantar o Barcelona É um parxinho de um metro e meio, caminhando num sorriso. Meu verso é um troféu, vou dizer pra Deus do céu que meu paraíso é. Vamos, meu filho de solidar. Vamos, senhor. Todo mundo tá sabendo que foi fato e foi verdade. Que eu vim a pé pra ir ver só pra homenagear a cidade. Que o grupo canterismo toca uma parada. João Luís é um gentil vivo e o filho de São Bíblio é o cunhudo de soledade. Que eu vim a pé pra ir ver só pra mim. Que eu vim a pé pra ficar com a gente que eu vim a pé pra ficar com a gente. Se eu tivesse mais garanta, eu parava na madrugada Jovemins, eu tive a ideia Que um artista sem patréia com certeza não vale nada Prefeito, sobe aqui, sobe o Dalberto, sobe o prefeito, sobe o prefeito Ô meu amigo Dalberto, que você deixa com ele Lindo, bonito e gostoso, um caralho na minha frente Ô meu amigo Dalberto, que você é um cara competente A minha trova é mais querida e eu tô feliz da vida em trovar pra o presidente Ô meu amigo marcou com todo o meu respeito Coisa fofa e coisa linda, dono de um corpo perfeito Ô meu amigo marcou, merece o nosso respeito Ô marcou, eu vou dizer que na história do bebê Tu és o maior prefeito Eu tenho uma falhadinha e eu faço minha correção Na história do bebê Na história do bebê Tu sempre me deu uma mão É o nosso marcou, do fundo do coração Peço aplausos com respeito Peço aplausos com respeito E homenageando o prefeito Que é o homem do povão Um abraço lá no fundo Um abraço lá no fundo Eu tive uma ideia A gente que tá me acompanhando Eu vou fazendo a minha estreia Meu CD tá dez filas depois jeio Eu vou fazer o primeiro Eu vou fazer a minha estreia Aplausos